Bom, já chegou a encomenda da Duterra e agora vamos abrir. Olá meus queridos, vamos a um novo hall Duterra. E então, o que é que está aqui nesta encomenda? Temos o creme da Duterra. Eu acho que já tinha partilhado convosco. Temos novamente, não é, o creme para as dores, o Deep Blue. Bom, então vamos lá ver o que é que está aqui dentro. Ah, isto é a oferta! Pois é que, para quem não sabe, a Duterra costuma fazer promoções de vez em quando. Normalmente é de, não sei se é de 3 em 3 meses, mas pronto. Faz várias promoções. E desta vez, quem fizesse os 200 PVs ganhava alguns produtos. E um deles é este que é o Deep Blue em óleo essencial. E o creme Deep Blue. Temos, isto é novo, que é um batom. Pois a Duterra também tem batons. Não sei se vocês estão a conseguir ver. E este batom, eu já experimentei um. E este é o Tropical. E eu ainda não vou experimentar este, porque este não é para mim. E tem, este mês também teve outras promoções para presentear as mulheres. Porque este mês tivemos o Dia das Mulheres. Está bem que é um ano inteiro, não é? Mas, temos este dia. Então, o que é que eu pedi destas promoções? Que são produtos exclusivos e que só existem, não é? Nestas campanhas. Ah, isto é tão giro! Olha lá. Vem numa caixinha, não sei se vocês estão a ouvir bem. Que chama-se Duterra Harmony. Isto é para... Pronto, é do it yourself. É mais ou menos. Tem a ver mais ou menos com isso. E então, ao abrir isto. Vamos ver. Vem aqui. Vem aqui. Dois rolones. Sim, deixa eu ver. Estou só a tentar tirar. Então, vêm os dois rolones. Dois rolones. Está a fazer barulho? Ok. Isto não vem aqui com a bolinha, mas depois é só colocar aqui. Isto aqui. No frasquinho. E pronto, temos um rolão. E ainda vem com estas pecinhas. Que é para... Exato. Penso que seja para extrair o óleo. E sai assim só uma pequena quantidade. Ainda vou testar isto. Não sei bem o quê. E o que é que vem mais aqui? Vêm três óleos essenciais. Pequeninos. Maravilhosos. Para... Nós podemos fazer os nossos rolones. Porque esta caixinha é... É do género. É Handcraft. Que é o Do It Yourself. E então. Vem o Styranese. Styranese. O Styranese. Que este óleo é para... Esse que tem a ver com energia feminina. Vou já abrir só para experimentar. Que eu adoro. Conhecer pela primeira vez um óleo essencial. É intenso. Sim. E por especiadias. E por especiadias. Depois temos... Green Mandarin. Para nos ajudar a enfrentar os obstáculos. Mas assim. Eu ainda não estou... Inteirada de todos... Os benefícios de cada óleo. Não é? Que isto é novo para mim. Mas... Eu irei fazer depois... Outros vídeos a falar especificamente. Sobre cada um deles. Deixa eu lá ver. Isto é um cítrico. E... Como todos os cítricos. É para levantar o nosso humor. E este... Este... Green Mandarin. É ótimo. É... É maravilhoso. Ter vindo. Como surpresa. Nesta campanha. Porque... Ainda não está disponível na Europa. Nós ainda não podemos obter este óleo essencial. E através desta campanha. Conseguimos... A experimentar este óleo. E o maravilhoso. Deste óleo. É que... Se vocês não sabem. Nós temos de ter muito cuidado com os cítricos. Porque... Em contacto com o sol. Podem queimar a nossa pele. Temos de ter cuidado com isso. Em relação a este. Não há perigo nenhum. Este nós podemos usar à vontade ao sol. Que não nos vai trazer problemas nenhum. Pronto. E... Pronto. E cheira... Sim. Cheira... A laranja. Este... O terceiro. O terceiro. O terceiro. Que é o... Pink Pepper. Vamos lá. Vamos cheirar. É doce mas... Amargo ao mesmo tempo. É doce mas amargo ao mesmo tempo. Hum... É tão fofinho. Tão bocadinho. E tem o rótulo rosinha. Bom... Isto é doce. Depois... O que é que vem aqui? Neste... Envelopa. Por acaso não sei o que é que vem aqui. Neste envelope vem-se óleos... Óleos essenciais. Ah... Isto é de mais... Ah... Já sei. Já sei. Já sei. Aqui vem... Os conjuntos... Ah... São várias. Uns... Deixa lá tirar e já vos mostro. Porque são várias. Vejam. Várias, várias, várias. Uns fui eu que pedi e outros pertencem também a uma campanha promocional do Dia das Mulheres. Ok, deixa lá só tirar os óleos. E então... Pronto, estes não tem a ver com a campanha e é o Peppermint que eu não posso viver sem ele. Quer dizer... Viver sem ele eu até podia. Mas não era a mesma coisa. Depois temos o limão também que eu costumo encomendar e também já faz parte do meu stock. Também já não vivo sem este. Tanto que mandei vir dois. Ele é muito usado na minha casa. Depois mandei vir. Mandei vir. Este é o novo óleo que eu ainda não experimentei. O Ylang Ylang. Que vai nos ajudar também com as nossas emoções. E... Aliar-nos à nossa criança interior. Vou cheirar. Vou cheirar pela primeira vez. Ai, que este cheiro é tão bem. Ai, adoro, adoro. Ai, tão bom. Tão bom. Adorei. E então... Este mês, o óleo que a do Terra costuma-nos sempre oferecer, um óleo, cada vez que nós fazemos 125 PVs. E isto acontece todos os meses. Se vocês fizerem encomendas neste valor, têm sempre a oferta de um óleo. E este mês, o óleo é o Lemongrass. Lemongrass. Eu, por acaso, já tinha este. E este ajuda-nos também a proteger energeticamente. Portanto, calha sempre bem. E... Então vamos lá à campanha. À campanha. À campanha. Estou lá. Estou uma telefonada. Aqui estou outra vez. Então, vamos lá a mostrar... da campanha. E deste aqui, eu mandei vir dois. Que é... Vem numa bolsinha maravilhosa. Mandei vir dois, não é? Um é para oferecer. E, com esta oferta, vinha em cada bolsa, um óleo essencial de lime. Sim, lime. Que é mais um cítrico. E... Tangerina. Que é o óleo essencial da criatividade. Para nos ajudar a resgatar a nossa criatividade. E é um cítrico também. Também serve para aumentar o nosso humor. Agora vamos ver. Pronto. A única coisa que falta. Vou-vos mostrar é a bolsinha. Vamos lá. Ai... Vocês estão a ver o que é que me apareceu agora durante... Que engraçada. Eu não sei se vocês têm isto, mas é assim. Eu desde que me conheço, que de vez em quando, me aparece assim uma mancha na pele, temporariamente, e depois passado um bocado desaparece logo. Eu não sei o que é que é isto. Ainda não descobri, mas... Eu tenho este talento em mim. Esta característica em mim, digamos assim. Então, pronto. Vamos lá ver. Ai, tão linda! É muito mais bonita presencialmente do que no site. E então, ao abrir aqui... Vou tirar daqui os dois papéis. E ela por dentro é assim. Então, vamos ver. Esta bolsinha é ótima que é para nós colocarmos aqui óleos. E dá para uns quantos óleos de 15 ml e outros de 10 ml. E à frente ela é assim. E atrás, olha, tão elegante, tão gira. É mesmo gira. É mesmo gira. Que é para transportar os nossos óleos essenciais. E pronto, meus amigos, meus queridos amigos. Hoje ficamos por aqui. Por isso, despeço-me por hoje. Até ao próximo vídeo. Mas não se esqueçam de colocar um gosto se gostaram deste vídeo. De subscreverem o canal se quiserem assistir a mais vídeos meus. De partilharem, de comentarem. E agora que é um tchau. Mas sempre com muito amor no coração. E um grande beijão. Tchau. Até o próximo vídeo.